Comentaristas de todas as regiões do estado deram a sua opinião. Internautas participaram votando. Foram mais de 2 mil votos. Neném ficou em primeiro lugar com 806 votos, 33% da preferência. Na frente de Kleber Santana, que recebeu 470, e Zé Carlos do Criciúma, que terminou com 392 votos. A gente fica feliz porque a gente viu que quem decidiu foi o torcedor, foi o público. E por eles terem reconhecido o trabalho que a gente vem fazendo lá. Em Palhoça, curtindo as férias, depois de um ano puxado, o camisa 10 do Verdão do Oeste recebeu a nossa equipe. O papo começou aqui, no Campo do Avante, onde Neném deu os primeiros chutes. É sempre bom você estar vindo, estar revendo os amigos aí, no lugar onde você começou. Então, a gente fica muito feliz e grato por eles estarem sempre torcendo pela gente, sempre estarem acompanhando o nosso trabalho. De contrato renovado com a Chapecoense, Neném mantém as origens e valoriza quem sempre está do seu lado. São as pessoas que estão sempre do nosso lado, momentos difíceis, momentos de alegria. São as pessoas que realmente torcem pela gente. E é aqui, na sua casa, no bairro Nova Palhoça, que o Dair Souza, catarinense de Urubici, guarda um álbum que retrata, em fotos e reportagens, um pouco da sua carreira. Como a maioria do jogador brasileiro, acho que sempre tem, sempre passa por dificuldades, mas sempre buscando força para que a gente possa estar passando por cima dessas dificuldades. E hoje eu estou colhendo os frutos aí, graças a Deus. Levamos o jogador até o estádio Renato Silveira. Aqui Neném se profissionalizou e conquistou a divisão especial em 2003 pelo Guarani. E aqui é onde tudo começou, para mim, ia estar aparecendo para o cenário de Santa Catarina, para o cenário do futebol brasileiro. Então, só traz lembranças boas, com certeza. Neném da Chapecoense, craque eleito através do voto popular. E aqui é o que 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 é. Obrigado.